Diretor de Fiscalização de Obras e Planejamento Urbano de Baureado e Camboriú, o que quer dizer estes dez dias para as pessoas que lá moram se regularizar? Laurindo, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Menina. Bem objetivamente, que eu estava até entrando numa reunião agora com o grupo gestor, essa intimação que foi realizada na segunda-feira na operação na Vila Fortaleza, de início, comandada pelo secretário Castanheira, foram feitas demolições de edificações que estavam em fase de construção, e as intimações que foram feitas é sabido e consta dentro do plano do Código de Obras do município, de parcelamento do solo, que qualquer edificação erguida dentro do município deve ter seu projeto aprovado perante a municipalidade. Ali, a gente não fez mais do que a legalidade em intimar as pessoas que possuem as habitações para apresentar o projeto dentro do prazo legal. Tá, então eles vão ter que apresentar, eles questionaram, como pode ter que apresentar algo dentro desse projeto, dentro da legalidade, que serve para todos os munícipes de Maurelio Camboriú, se ali não está regularizado ainda? Exatamente, ele trata-se de uma área de invasão e eles têm que apresentar o projeto. Eu não posso, eu tenho que cumprir a legalidade na sua totalidade, eu não posso exigir do cidadão da Atlântica, da Sexta Avenida, e não exigir de dentro do Vila Fortaleza a mesma legalidade. Eles têm que contratar um engenheiro? Isso aí parte de cada interessado. O município não prevê a sessão de um engenheiro para atuar como engenheiro de interesses particulares. Se em dez dias eles não apresentarem, o que vai acontecer? Aí eu vou encaminhar todo o procedimento para a diretoria de análise e para a procuradoria do município. Se não houver esse trâmite legal, eles vão ser retirados de lá? É bom frisar que as edificações ali, além de ter uma área de invasão, tem muitas edificações em área de APP, área de risco, que colocam em risco também a segurança deles ali. O procedimento é esse, eles vão exigir prazo para apresentar. É um projeto igual, eu intimar agora o seu João, que está construindo lá na Rua Noruega. Seu João, o senhor está fazendo uma edificação, precisa apresentar um projeto. Ele vai dar entrada no projeto perante a diretoria de análise no planejamento. Cabe à diretoria de análise analisar os documentos apresentados para ver se vai aprovar ou não. Ok. Serve então para o seu João o que serve lá para o Jardim Fortaleza. Atenção população do Jardim Fortaleza, você deve procurar o setor responsável da prefeitura para procurar regularizar toda essa papelada, que eu ainda estou esperando para ver o que vai dar no final disso. Porque as pessoas alegam que são carentes, que não têm dinheiro para fazer isso também. Houve essa alegação ontem. Diferente de um plano de regularização fundiária, a Fortaleza não tem esse programa. Porque ali é uma área de invasão, ainda se discute ali a propriedade do imóvel. E a gente está fazendo isso a pedido da Procuradoria e também do Ministério Público, estadual, cumprindo toda a legalidade, os princípios básicos da administração pública. Já tem uma pergunta para você aqui que diz o seguinte, Laurindo, estava ouvindo comentar sobre... Não, não é essa aqui. Se nós fizermos o projeto, nossas casas vão ter escrituras a partir daí? Algum registro assim, coisa parecida? Não, essa pergunta é tendenciosa. Todo projeto tem que ser aprovado. O projeto, para ser aprovado, tem que ter pranchas, ART, se comprovar a propriedade do bem, né? Existe uma série de requisitos para aprovação de projetos perante a municipalidade pública. Perfeito. As pessoas assinaram algo lá ontem, se comprometendo de em 10 dias começar a procurar a Prefeitura? Foram feitos em torno de, inicialmente, 30 notificações e as 30 deram recebidas na cópia. Estas pessoas devem se deslocar até o setor de planejamento, é isso? Da Prefeitura? Planejamento para pegar os documentos que são necessários. Ou contratar de imediato um arquiteto, engenheiro, para que eles já sabem tudo o que precisam, né? Depois destes 10 dias? Pois, destes 10 dias, não havendo qualquer pedido de justificativa ou informações, será encaminhado o procedimento para a diretoria de análise e, consequentemente, para a Procuradoria do Município. Tá certo. Obrigado, Laurindo Romes. Aí o próximo procedimento, eu não saberia o que dizer. É bom frisar, né, que isso já é um projeto de governo nosso, a gente não admite construções em áreas irregulares, ocupações regulares, construções sem projeto aprovado no município. Não havia fiscalização, hoje há. A população tem que ter ciência que a gente está aqui para auxiliar, até aquele que constrói dentro da sua propriedade, do seu bem, ele tem todos os auxílios dentro do município para aprovar o projeto, né? visando, tendo o final, até o abito, né? Entendido. Obrigado, por enquanto, por suas informações, Laurindo. Até a sua disposição, tá, Dilson?